E aí galera, vou trazer para vocês mais uma retexturização para o seu GTA San Andreas Agora uma retexturização no parque com o nome Waylow Field É aqui a localização no mapa em Los Santos, ok? É bem pequena a retexturização aqui, mas está muito bacana, muito boa É só essa curvinha dessa rua aqui que é a retexturização em si aqui Então eu vou demonstrar para vocês, é só isso aqui, só essa voltinha aqui É um pequenino parque, não sei se é um parque ou uma praça Mas é isso daqui, que é essa volta aqui Só que é o seguinte, a retexturização está bem ao estilo dos projetos Insane Onde você vê alguns props, uma texturização diferente aqui, uma modelagem diferente ali Bem melhorada, está vendo? A textura, a modificação, o piso se altera junto com outras texturas A areia em cima do piso de concreto Contém o Mip Mapping aqui também Ela tem Mip Mapping, que deixa quadriculado ou embaçado nas texturas E está muito, ficou, é bem pequena aqui Essa pracinha aqui, um parque, mas ficou legal Vou deixar o link de download aí na descrição Porque olha só, tem objetos, props, sujeira Tampa de bueiro, bem realista, bem modelada Então eu vou deixar Como está bem ao estilo dos projetos Insane Ou Insane Eu vou deixar como Insane, que eu renomei Para vocês poderem estar identificando Não é apenas uma retexturização É um trabalho de modelagem feito Olha só a textura Tem até a foto de alguém aqui Não sei se é a autora Jogando o Play 2 aqui Olha a textura, como está muito bem feito O grafite aqui, muito bonito na parede Os pisos E a textura da grama Olha só, está bem realista Aquelas graminhas que é adicionada lá no estilo do projeto Insane Está vendo aquela vegetação das gramas Olha aqui outro bueiro bem realista, está vendo? Apesar de ser pequeno, está bem feitinho Então talvez alguém queira Talvez alguém queira E vou deixar assim O nome da praça aí, do local Insane Porque o projeto Insane É só um, que é o do Ezequiel Mas aqui é da Como está perfeito também A vegetação aqui também Olha aqui o veículo novo também Está vendo? Que vem já com essa modificação aqui E por aí vai Até a textura aqui da parede do outro lado Está perfeita Beleza Então galera Instalação simples Só adicionar na pasta do modloader Modloader Que ele já substitui automaticamente Essa nova pracinha aqui Até aqui desse lado Olha só Como está perfeitinho Esse desenho aqui é do meu pacote de texturas De GTA V completo Essa caveira ali Mas o resto está aí Beleza Então galera Ficou bom pra caramba Então Fui Olha aí que bonito